Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo da série Iridologia, Sinais, Sintomas e Tratamentos. Hoje eu quero falar com você sobre anéis nervosos. É isso mesmo? Você já conhece por esse termo? Anéis de estresse, anéis de tensão nervosa. Eu prefiro chamá-los anéis de ansiedade. E já vou te dizer o porquê. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há 25 anos e também nutricionista. E agora também escritor. Lancei meu primeiro livro, Iridologia e Naturopatia, falando de saúde com o professor Edomar Cunha, no dia 25 de agosto deste ano 2019. Mas aqui o momento é de falar sobre este sinal muito debatido na íris. Estas estrias concêntricas que circundam a íris completamente. Na oftalmologia, nós denominamos isso aqui de sulcos de contração. E aí eu coloquei aqui, anéis nervosos ou anéis de ansiedade. Antigamente era dito que essas estrias, estes anéis, significavam que a pessoa era nervosa. Imagine, você vem com alguém, trazer alguém para avaliação comigo. Uma pessoa aparentemente tranquila, calma, ponderada. E eu chego na sua íris e vejo uma imensidão desses sinais, muitos anéis. E aí eu digo que a pessoa é nervosa. Você de fora acompanhando, não bateu. Esse aí é nervoso? Não. Isso é um poço de água parada? É. Mas poço de água parada, às vezes, é fundo e é perigoso. Ok? Então, as pessoas confundem nervosismo com ansiedade. Então, o termo correto seria anéis de ansiedade. Mas ansiedade, você já pensa naquela pessoa barulhenta, espalhafatosa? Não. Aqui estou me referindo a anéis de ansiedade mental. A pessoa está quieta, calada, sozinha. Só que a sua cabeça não para. Numa constante conversa mental repetitiva. Numa tagarelice mental. Ou como Augusto Cury chama, a síndrome do pensamento acelerado. Sabe? Pensa, 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 mas só mentalmente. Como alguém viu uma pessoa com uma coruja, né? Dizem que é o português, né? O português estava com uma coruja chamando de papagaio. E aí alguém perguntou, mas o seu papagaio não fala? E ele respondeu, não fala, mas presta uma atenção. Essas pessoas são aquelas pessoas que andam constantemente lendo mentalmente. O outdoor, a placa de carro, o que está na camiseta de alguém, a etiqueta, o comportamento. Chegou alguém no seu meio, no seu ambiente? Ela está ali, matutando, pensando. Pensa, pensa, pensa. Anéis de ansiedade mental. Porém, quando a gente observa esses anéis de ansiedade muito profundo, claro que além da ansiedade, eles indicam também uma tensão nervosa muito forte. Porém, quando o colarete está mais próximo da pupila, o ideal é um colarete entre a pupila e a periferia, ocupando uma terça parte da íris. Quando ele está mais próximo, é uma ansiedade mental, porém, contida. A energia toda centrípeda, toda para dentro. Por fora, uma cabeça parece que tranquila, aquele poço, aquela paz. Mas está fritando o cérebro por dentro. Diferente desse aqui. Esse aqui, né, tem uma ansiedade. Deixa eu puxar isso aqui para baixo, fica melhor, né? Olha só. Esse aqui tem uma ansiedade muito grande, mas o colarete é cheio de picos. Não é um colarete uniforme e nem contido. Ele está mais para aberto, cheio de picos. E além disso, muitas rasuras, muitas pétalas, muitas aberturas de fibra. Se esta pessoa que tem pétalas vivesse o seu perfil, ela não estaria fritando o cérebro. Não, ela está aqui, ó. É um conflito entre a emoção e a razão. E aí, sai de baixo. Sai de perto. Provocou ela? Tolerância zero. Explode na hora. Ansiedade, mas ao mesmo tempo, uma ansiedade explosiva. Ok? Diferente da anterior, que era uma ansiedade contida. Agora, esse aqui eu vou mudar novamente a imagem. Por quê? Olha que coisa linda. Uma cabeça que flui. Tem nervosismo? Tem. Esse colarete muito branco, diz que ele é meio agitado, que ele é até meio explosivo. Só que ele não enculca nada. Ele não guarda nada. As fibras fluem. As fibras são abertas. Há espaço para fluir as ideias, as emoções, os sentimentos. E ele não fica ali com rigidez mental. Não frita o cérebro. Que maravilha! Me dá uma santa inveja, diz o ditado. E aí, o que fazer? Quando você tem essa ansiedade de fritar o cérebro, que faz você perder o sono. Eu costumo dizer que esta ansiedade, os alunos até nem gostam que eu fale isso no curso, essas estrias no nosso olho de ansiedade, é falta de fé. Como assim, professor? Eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, e eu tenho essas estrias. Será que você tem fé real? Nós temos que alcançar um estágio de aprender a dormir na popa do barco no meio de uma tempestade. Quem entende o que eu estou falando? A o que eu estou me referindo? A que história eu estou me referindo? Esta maturidade nós temos que alcançar. Ok? Mas, quando está te perturbando a tua saúde, deixa eu te dar algumas sugestões de tratamento. Tire os estimulantes da tua dieta. Você consome muito café, cafeinados, açúcar, açúcar branco, açucarados. Isso excita os teus nervos. Chocolate, refrigerantes, chimarrão. A própria carne é um alimento estimulante. Prova disso que os animais carnívoros são agressivos. Não é mesmo? Contato com a natureza. Tire o tempo. Coloque o pé na terra. Falta de geomagnetismo. Descarregue o teu estresse, as tuas tensões. Vire o disco uma vez por semana. Faça uma coisa diferente. Vai fazer uma trilha. Vai andar no meio do mato. Vai abraçar uma árvore. Vai caminhar de pé descalço na terra para descarregar. Vai caminhar dentro da água, de um córrego de água. Trabalhe o corpo. A melhor coisa que tem para melhorar a cabeça é cansar o corpo. E aí você pode suplementar com os ácidos graxos essenciais, os ômegas, os frequenciais. Hoje nós temos uma linha super avançada. Eu uso da linha Qualitabil, Traumagla, Mentalvita, Agla PJ, Calmo Agla, da Fisiocôntico que tu tem Mentalis, Traumavite, Neurovite, Psicodrem. Vem e exerça uma fé e busque uma paz interior.